Muita gente também aproveita essa época do ano, Natal, Ano Novo, para passar as festividades no Balneário Público Municipal de Três Lagoas. Pois é, gente, o Balneário, então, será uma opção para muitas pessoas que vão passar as festividades em Três Lagoas, para muitos Três Lagoenses também. Mas é importante manter a atenção, viu, gente, durante essas datas, porque nesse período aumenta-se muito o número de acidentes, há afogamentos, inclusive. A Beatriz Benedetti preparou uma reportagem para a gente, falando sobre o assunto. Se tem uma coisa que o Três Lagoense ama é a beira do rio. Os ranchos e o Balneário são sempre uma boa escolha na hora de se refrescar e aproveitar o final de semana. E estes locais se tornam ainda mais visitados durante as comemorações de fim de ano. Como a expectativa para receber o público nessas datas é grande, o agendamento para os quiosques do Balneário para o Natal é feito desde o começo do mês de dezembro. O local estará aberto durante as datas comemorativas para garantir o lazer de toda a família. O acesso ao Balneário é gratuito, mas para reservar o quiosque é necessário realizar o pagamento de uma taxa de R$ 40,00. E para ter acesso à rampa de barcos, o valor é R$ 10,00. O agendamento é efetuado pelo telefone 679-9153-1229. A região de Três Lagoas possui muitos ranchos e espaços de lazer às margens de rios, o que atrai muitos turistas. Por isso, é preciso tomar cuidado neste período, principalmente com as crianças, para evitar que ocorram acidentes e afogamentos. O comandante do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, Fábio Assis, alerta sobre o perigo em alguns pontos e dá dicas para evitar acidente nos rios. A prevenção é o melhor caminho para qualquer ação em rios, viagens no final do ano, sempre usar cautela com seus equipamentos, seu veículo. E no caso dos rios, nós temos as pessoas que vão tomar o banho na beira do rio, nos ranchos, tem que tomar alguns cuidados de prevenção. Crianças, sempre monitorada por adultos, bebida alcoólica e o banho não combinam. A pessoa, se estiver bêbada, se estiver com excesso do uso do álcool, não entre no rio, evite isso. Lanchas, jet ski, as motonáuticas. Existe uma legislação própria da marinha com relação a essas embarcações, devem estar regularizadas. E o uso do colete salva-vidas é algo obrigatório nas motonáuticas, nos jet ski e nas embarcações, ela deve estar presente ali. Então a gente já orienta que utilize esse colete salva-vidas, principalmente aquela pessoa que está pescando, aquela lancha que é pequena. Então utilize. Outra informação importante, deve estar habilitado. A pessoa que utiliza esse veículo na água, ela deve ter a sua carteirinha de habilitação para o uso desse equipamento. O cuidado é essencial. Somente neste ano, o Corpo de Bombeiros atendeu cinco casos de afogamento. Deste total, três não estavam usando colete salva-vidas. O comandante explica que o proprietário da embarcação é o responsável e deve ter cautela durante o uso. Além disso, informa como é a atuação do Corpo de Bombeiros na região. Comumente, aos finais de semana, próximo, a gente faz uma andada nesse rio, no Sucuriú, no Paraná, com as nossas embarcações. A gente faz um teste operacional e a gente orienta as pessoas com relação a esses procedimentos. Mas a responsabilidade do uso desse equipamento é do proprietário da embarcação, do dono do jet ski da motonáutica. Então orientamos que sigam as regras. E a comemoração não é só para o Natal. O Balneário Municipal, às margens do Rio Sucuriú, se torna opção para o Ano Novo. Entre os dias 30 e 31 de dezembro, o público poderá acompanhar apresentações musicais no Balneário, além da tradicional queima de fogos. Na sexta-feira, haverá a apresentação da dupla Edson e Hudson. E no sábado, véspera de Ano Novo, a apresentação será com a banda Lilás. Lembrando que os shows serão realizados a partir das 9 horas da noite e a entrada é gratuita.